Fala galera, tudo bem com vocês? No dia 9 de fevereiro a MBR e a Luz Grande marcaram um show match no Valorant entre as duas equipes, que estava marcado para acontecer ontem às 8 da noite. E ao mesmo tempo a Luz Grande estava inscrita na Yuppie Cup, que é um torneio TSC segundo a Liquipédia, e o torneio tem uma premiação de 1.500 dólares. E no campeonato tinha alguns times fakes, mas também tinha algumas lineups conhecidas, como a própria Luz Grande, que é composta por CTC, Platts, Gustinha, RND, Prince e tem o ESC e o Tor na comissão técnica. A tropinha do Tik Tok com o BLDF, ZKK, FZN, Brinks, Jacobini e Gatti, e a B4 Sport com o DMTJ, Cry, Tesoura, Zack, Evil Kit e MCN. E a Luz Grande começou o campeonato com tudo, vencendo a primeira partida por 13 a 9. Depois venceu a equipe feminina da MBR por 13 a 0. Venceu a portuguesa por 13 a 8. E por fim venceu a Senhorga ainda por 13 a 2, e se classificou para a semifinal. Porém, vocês lembram do showmatch da MBR com a Luz Grandes? Pois é, estava marcado para acontecer no mesmo dia que as semifinais do campeonato. Portanto, a equipe não iria conseguir jogar as duas partidas. Vale lembrar que segundo o Tom da Luz Grandes, o problema aconteceu pois a organização da Yupp Cup decidiu por mudar a data das semis da competição, que estava previsto para acontecer no final de semana. E provavelmente devem ter mudado para não ter conflito com o VCT. E o Tom, que faz parte da comissão técnica da Luz Grandes, explicou tudo isso no seu Twitter falando o seguinte, Bom dia rapaziada, não sabemos se iremos já conseguir jogar a semifinal da Luz Grandes, por conta do conflito de datas. Estou em conversa com a organização, mas ainda não obtive nenhuma resposta. Já entrei em contato com o time que iremos jogar as semis para pedir um fair play de datas. Porém, ainda não obtive resposta também, e é isso, nossa agenda no dia de hoje ainda está indefinida. A única coisa certa é que iremos jogar contra a MBR às 8 horas. Atualização, o time que iremos enfrentar nas semis. Teve o fair play e disse que iria entrar em contato com a organização para jogarmos em outra data. Agora, só depende da Yupp Cup fazer acontecer. E depois o Tom voltou para dar a palavra final sobre o caso, ele falou o seguinte, Hoje não vamos jogar o campeonato da Yupp Cup. A Garan não aceitou mudar a data mesmo que a equipe adversária tenha tido fair play conosco. E eu fico muito grato por isso. Bom, é isso rapaziada, iremos ficar em quarto lugar por WO, valeu pela torcida. Ou seja, a equipe que a Luz Grandes iria enfrentar aceitou mudar o horário, porém a organização do campeonato não. Pois bem, e ontem à noite, no horário do campeonato, o Valorant ficou bastante instável. Chegando a cair e impossibilitou de acontecer as semifinais da Yupp Cup. Mas o showmatch entre o Luz Grandes e o MBR aconteceu normalmente após o Valorant estabilizar. A Luz Grandes venceu o primeiro mapa por 3x5 e o segundo mapa por 16x4. Fechando o showmatch vencendo por 2x0. Rolou até aquela farpada de leve do Elgato em cima da MBR. O servidor não voltou para eles não? Tô achando que não. O que que tá acontecendo? Porque só voltou para nós. Devolvemos o passeio. Eu acho que eles tinham passeio na nossa conta ainda. Como é que é? Eles já estavam no Frius ali. Parece que eu ouvi dizer que é essa desculpa deles. A cara que enrolou muito o servidor. Eu ouvi essa desculpa, tá? Mas aí não tem como, né? Foi um atropelo. Aí foi no quê? O quê? Um atropelo, né? Pois é, com as semifinais da Yupp Cup sendo adiada, ficou a dúvida se a Luz Grandes voltaria para o campeonato. Ou se continuaria fora, já que agora ela poderia jogar. E o Valorantzoni entrou em contato com a organização do campeonato para se informar sobre isso. E o comitê organizador deixou claro que não haverá mudança nas quatro semifinalistas. Que serão o B4, Tropinha do TikTok, sem org ainda e o Tablaz. Pois é, mas queremos saber a sua opinião sobre tudo isso. Acha que a organização do campeonato agiu de forma correta? Ou dava para colocar a Luz Grandes de volta no campeonato ou até mesmo adiar a data? Deixe a sua opinião aí nos comentários e deixe também aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!